Todo amor tem seu começo Tem um meio e tem um fim Só que neste amor que eu tive Um nada sobrou pra mim Só que neste amor que eu tive Um nada sobrou pra mim Eu te dei o meu calor O meu peito, o meu abrigo Eu pensava só contigo Eu teria um grande amor O destino é traiçoeiro Não faz nada que convém Eu estou aqui sozinho E você está sem ninguém Eu estou aqui sozinho E você está sem ninguém Todo amor tem seu começo Tem um meio e tem um fim Só que neste amor que eu tive Um nada sobrou pra mim Só que neste amor que eu tive Um nada sobrou pra mim Eu te dei o meu calor O meu peito, o meu abrigo Eu pensava só contigo Eu teria um grande amor O destino é traiçoeiro Não faz nada que convém Eu estou aqui sozinho E você está sem ninguém E você está sem ninguém Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho E você está sem ninguém Eu estou aqui sozinho A CIDADE NO BRASIL